Caralho, então a ponte já tá quase um viaduto, viado. Cê é louco, mano? Já tá quase sem você então, tá ligado? Ela já falou no seu nome, ela falou no seu nome que era um avanço. Ela já voltou a pensar em você. A história não é uma pessoa fácil de se conquistar. E você é a pessoa que mais deve saber disso. É, eu sei disso. Então, pega as tuas coisas e vem pra longe atrás dela. Ainda não entra na minha cabeça que aqueles moleques entraram aqui em casa, sem ninguém fazer nada. Foram lá pra trás, tiraram foto do carro, entraram pra dentro do carro, roubaram os pneus do Golf e nada aconteceu, mano. Nada! E o pior disso tudo, mano, é que o Vitinho tá por trás de tudo, mano. É, as árvores estão balançando, o tempo tá fechando. O clima tá mudando. O clima tá mudando. Mas tem uma coisa que nunca muda aqui no Beco. E essa coisa é o Aranha. Vocês estão escutando a música tocando? Pois é. Certeza que ele tá em casa. E se o Vitinho tem algo a ver com isso, que eu sei que tem, ele precisa ficar sabendo. Vambora. Abre o portão aí, cara. Abre o portão aí, a gente precisa conversar. Começou... Abre o portão aí, abre o portão aí. Abre o portão aí. Olha aqui. O que é que tem? Tem, né? Tá em casa? Vitor Hugo. Não, tá fora. Tá fora? A gente vai precisar conversar aqui. Na piscina até ainda pouco. Ah, tava na piscina até ainda pouco, né? Muito bem. A questão é a seguinte, Aranha. O que? Tu não ficou sabendo daqueles três moleques que invadiram a minha casa ali, ó? Que tu só ficou aqui de bobo e tu não fez nada? Tu não viu nada, cara? Tu não sabia? Eu não vi. Não, tu vê, tu viu. Vê, tu viu. Eu sabia que os caras aí, nossa, na tua casa aí, cara. A questão é a seguinte. Quem que é esse carro aí, Aranha? Qual é esse carro aí, não? Olha aqui. Olha aqui, Aranha. Tu precisa ficar sabendo de um bagulho, cara. O que que deu? Por trás daqueles moleques... Quem tá mandando tudo... Não vai dizer que é o Vitor, não? É o Vitinho. O que? Vai evadar o demônio? O Vitinho que mandou eles entrando na minha casa, cara. Vai evadar o demônio? O Vitinho mandou eles entrando na minha casa, cara. Roubar os pininhos do meu carro, tirar foto. Não acredito. Eu tô falando sério, Aranha. Olha aqui pra mim. Eu tô falando sério, cara. Eu não acredito. Cadê esse cara? Eles estão juntos aí. Saí pra rua aí. Estão pela vila, né? É. Estão pela vila. Estão pela vila. Pois é. Mas com essa chuva eles não vão demorar pra chegar. Olha aqui. Eu cansei, cansei de ser frouxo com ele. Tu, tu é muito frouxo com ele, cara. Não, não, não. Tu é frouxo com ele, Aranha. Eu até não vou dar moleza também. Tu não vai dar moleza? Saber do esquema disso aí. Então tu vai me ajudar a pegar ele, não vai? Deixa comigo aí. A gente precisa acertar as contas com ele, Aranha. Eu tô falando sério. Eu não tô brincando. Aranha, eu tô falando sério, cara. Eu não tô brincando, mano. Eu não tô brincando. Ou ele vai ficar mandando os moleques todos entrando na minha casa aí. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Mas é o que aconteceu. É o que aconteceu. Ah, pode dar pra ele esse vagabundinho aí. Vai. A janela. Peraí, Aranha. Peraí, 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 peraí. Fala, mano. Sim? Da Vitória? Você conversou com a Vitória? Que bom. Então... Me dá um minutinho. Eu já converso com você. Aranha, já volto. Já volto. Pode fechar aí. Já volto. Pode fechar aí. Aranha. Aqui, gente. Peraí, peraí. Você vai ter que me explicar certinho. Vou te dar um minuto pra vocês. O nome dela é Tieny. Eu conheci ela do Tieny. Ele é da batada. Que ela é da minha vida. Eu vou tomar a Maracá, que ele está... Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 cara. Alguém me explica o que que tá acontecendo aqui no meu barraco, cara. Nós estamos fazendo videoclipe aqui do ônibus, Joe. É, gente, tu atrapalhou aqui, tá bom? Aquela, aquela. Dá licença. Tu se mascarou. Jennifer. Tá bonito, né? Bonito, né? Eu deixo vocês um minutinho sozinhos e vocês já fazem bosta, mano. Zanella, dá só um minutinho, tá? Não, desculpa aí, Vento. Desculpa aí, desculpa aí. Tá, ó, a questão é a seguinte, a gente vai conversar. Pera aí, pera aí, pera aí. Então, que nem eu tava te falando, antes de eu pegar o bonde da tentação... É, o bonde da tentação, mas é aqui em casa as coisas são assim. Vai, continua, continua. Parece a carroça furacão, mas eu acho que antes de eu começar a falar da Vitória, se você continuar com os teus amigos, tipo, intrometerem todos os assuntos da sua vida, não vai ter errado. Zanella, eu sempre falei isso, mano. Eu não tô dando errado no teu relacionamento por isso. Ah, você tá dando errado no teu relacionamento? Que engraçado, não é? Que engraçado. Eu sempre falei isso, mano. Eu vou na coisa dos outros e eu só me ferro, mano. Eu só me ferro, mano. Mas a questão é que ela só foi pra uma praia e tá na balada. A Vitória? Não, a Bruna. Ah, a Bruna, a Bruna. É, não, é, não. O assunto não é exatamente, tá? Continua, vai, continua. Você tava falando... Vai, fala. O bagulho é... Você se encontrou com a Vitória? Eu aqui em casa. Tá. Não, mas você tá muito afobado. Respira, abre a mão. Tá, vai, vai, mano. Vai, eu não posso dizer que eu não tô ansioso. Vai, fala. É. E ela chegou aqui em casa, ela e a Virgem. E aí, eu comecei a brincar com elas e tal. Nada de gracinha. Ah, é, não, é. Brincar, olha aí como é que tu brinca com a... Continua, vai. Eu peguei. Chamei a Vitória no canto do Cid. E o Rua? Como é que ele tá? Ela falou, deve tá bem. É. Ué. Aí eu falei, saquei. Sacou. Só que eu saquei o quê? O quê? Porque sempre quando eu falava o teu nome... Porque tá ligado que nós é parça, irmão, tipo, de raça... É, não, Pitbull de raça, Pique e Projeto Cria, tá ligado? Daqueles... É. Pique e Cria. Tá fazendo a ponte? A ponte? E, ok. Antes, quando eu falava o teu nome pra tentar fazer o meu cismo, cara, ela mandava eu trocar de assunto e nunca mais falava o seu nome. Aí, nessa vez, ela falou, ué, deve tá bem. Ela não mandou eu trocar de assunto. Caralho, então, mano, a ponte já tá quase um viaduto, viado. Cê é louco, mano? Tá, tá. Se ela falou no teu nome, se ela falou no teu nome, que é um avanço, tipo, ela já procurou a pensar nisso. Já pode pensar nisso? É, não, não. Parando pra pensar agora faz sentido. Se, tipo assim, se ela... Ela deu um sorriso? Deu um sorriso? Deu! 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 Não, 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 deu! Deu já tá bom, já, então... Mas não foi um sorrisão de dente a dente? Foi, tipo, de canina a canina. De canina a canina, entendi. Tá. Mas, tipo assim, o negócio é... Agora eu vou abrir a real, porque... Se é homem, eu também vou passar por essa época. Pois é, irmão, mas é homem. Tem? Bunda mole? Sim. Para de ser bunda mole. Não fala assim, eu já te dou a cabeçada aqui e a gente vai chegar em Londrina. Olha aqui como é que tu fala comigo, irmão. Ih, seu puto, você tem que vir pra Londrina. Nem que você dê uma cabeçada em mim, mas vinha pra Londrina, seu puto. Como é que você quer manter um relacionamento com a menina? Por telefone, quer fazer GF? Pô. Eu já fiz isso, não. Nunca fiz. Já mantive o relacionamento à distância já, mas não dá certo. Pô, mas é por isso mesmo que nós não ficamos juntos, irmão. Por causa da distância, Zanela. Não é nem 100% por isso. O bagulho é que você vai, sempre tá com os teus amigos, tuba peidando, alguma coisa atrapalha o encontro, vocês nunca têm o tempo de vocês. É. Faz sentido também. E fala, alguma vez, alguma vezinha, tu já saiu, só você e ela, sem alguém espionar, está no mesmo ambiente ou está a 100 metros de distância. Pois é, aí que tá. Sempre dá alguma coisa errada, irmão. É. Sempre dá alguma coisa errada. Não, faz sentido. Faz sentido. Mas então, tipo assim, tu diz então que eu tenho a chance de conquistar, então, assim, tipo, novamente. Não sei. Uma coisa não. Várias coisas é... Entendi. Cara, então, chance todo mundo tem. O negócio é você ser igual eu, tá ligado? Você vê a oportunidade, ó. Agarra. Agarra. Mas a Vitória não é uma pessoa fácil de ser conquistada. Você sabe disso, mano. E esse é o bagulho. Só se você não me deixa eu terminar de falar. Fala logo, vai. Fala logo, vai, vai, vai. Sem interrupções, a Vitória não é uma pessoa fácil de se conquistar e você é a pessoa que mais deve saber disso. É, eu sei disso. Então, você não tem que ser um cara de atitude. Quer saber? Pega as tuas coisas e vem pra Londres. Atrás dela. Tá. E aí, tu dá um presente bem grande e bem grosso pra ela. Tá. Um bolo. Tá, 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 tá. Gostei da ideia. Sanela, eu acho que eu tô te levando uma, duas, quem sabe até três. Três mil. É, a gente conversa sobre isso, irmão. É. Gostei. Gostei, 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 gostei. Ei, ó. Juízo, fica de olho. Qualquer novidade, tu passa pra nós do beco. Pra mim, no caso. Eu vou deixar. Mas, ó, eu vou falar, mas não queria falar. Hã? Se você não ir atrás, pode ser tarde demais. Então, quem não dá atenção, perde a fila no fusão. É, faz sentido, caralho. Faz sentido. Mas não vou perder fila nenhuma, filho. Já perdi tempo demais na minha vida, fusão. Já perdi tempo demais. Eu quero é casar. Ter filho. Entendeu, irmão? Uhum. Tu tá comendo, seu vagabundo? É óbvio. O problema não é meu? Eu tô de boa. Cinco horas. Tá, olha aqui. A gente conversa. Tô gostando dessa nossa parceria, hein? Ah, tá ligado. Ei. Vai me deveria uma. E eu vou lembrar. Você vai me custar caro. A gente conversa. Um abraço, meu querido. Tô gostando. Olha, meu coração. Tão vendo de flecha que eu vou de oitão. Meu Deus, que mulher linda, cara. Olha, olha. Marinha, você não sai da minha cabeça. Como pode? Você é muito linda, princesa. Meu Deus. Ei, 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 ei. Vitória. Sai fora, Vitória. Que isso? Te encontrei. Aquela tava pensando em mim. Certeza. Eu dedico esse... Ah, ele eu dedico esse. Só que foi pra mim isso aqui? Ah, deve ter sido, né? Onde me encontrar? E se ele perguntar... Ah, quase certeza que é pra mim isso aqui. Olha, essa menina aqui me deixa louco, gente. Olha, eu juro pra você. Ó, se liga, viado. Se liga. Vai. O nome dela é TV. Eu engarei ela. E ela vai do lado do Paraná. E o quê? Que você não poderia ver. Ó, porra. Essa vai se derraba. E o quê? Eu encontrei ela no Tinder. Deu, 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 deu. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo, cara? Ué, pô, não é ver eu te apresentar a Jennifer. Fala do ele aí, Jennifer. 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 É o Juninho, porra. Não vem com isso pra cima de mim, não, cara. Pelo amor de Deus. Eu sou apaixonada por você. Não, beijo. Sai fora, sai fora. Eita, eita. Não beijou em mim, não, cara. O que é que tu não ficou lá embaixo com nós, cara? O que é que tu tá fazendo aqui? Não tira a cara desse celular aí. Né, o celular é meu, né? É meu, então... Deixa eu perguntar uma coisinha aqui. Hã? Nossa, uma ligação com quem lá embaixo? Na ligação? É, a gente viu, tá? Na ligação? É. Tava com o Luan. Comigo? Não, com o Rian, MC Rian. Com o MC. Me ligou aqui, tá? Parece que vai ter um... MC Rian. MC Rian. É do... Tem mole aqui na Dependidinha. Não, esse é o Wiggy. Mas é o seguinte, parece que vai ter um cruzeiro do MC Rian. E eu vou ser a atração principal. Os caras vão me chamar pro cruzeiro, tá ligado? Igual o que teve do Neymar, agora vai ter do... Do Rian, tá ligado? É isso aí. Tá falando sério, meu. Eu tava falando com o Rian. Lógico, mano. Eu tô com o contato dele aqui, mano. Tá no peito. Tá ali o meu parceiro agora. Nós embrindo... Você é a atração principal do barco do Rian. Ô, viado. Cusão. Informação sobre o Vitinho, viado. O Vitinho, cusão. O que que deu, cara? O Vitinho. A Gabs acabou de falar que trombou ele ali no Yacht Club, cusão. Agora, viado? Agora, irmão, agora, viado. Tá sozinho, tá sozinho? Não, ele tá ele com os moleques. Tá todo mundo, viado. Todo mundo, cusão. Todo mundo. Então, marcha, viado. Isso bate certinho com o que o Aranha falou, mano. O Aranha acabou de me falar que os moleques tá tudo pela vila. Acabou de me passar o rádio. Não vai entrar ou não vai entrar. Agora, fi. Agora. Vai, 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 vai. Cancela, vai. Marcha. Vai, 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 filho. Bora aqui, bora. Bora, bora. Leva essa peruca pra baixo. Vai, vai, vai. Leva a peruca pra baixo. Vai, vai, leva esse bagulho. O que foi, caralho? Você é muito bem o que a gente tava fazendo, tá? O que a gente tava falando, tá bom? E eu vou te falar um bagulho, papo de irmão. Segue teu coração, tá? Coração... Não sei o que é. Ovitinho, ovitinho. Vai, 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 vai. Ovitinho, ovitinho.